Fernando Tupan, quero falar com você sobre a reforma no secretariado do governador Ratinho Júnior. Estão dizendo aí que pelo menos cinco secretários vão deixar lá o governo. Devem ser o Ney Leprevô, Marcel Micheleto, Beto Preto, Márcio Nunes e Sandro Alex, é isso mesmo? Exatamente, Paulo Caetano. Os cinco secretários vão voltar ou para a Câmara Federal ou para a Assembleia Legislativa. Dois, Sandro Alex e Ney Leprevô votam para a Câmara Federal e os demais para a Assembleia Legislativa. Isso vai ocorrer, o que vai acontecer com essa mudança, Paulo Caetano? Nós vamos ter o importante líder, o Sembacre, fora da Assembleia Legislativa, que ele é o primeiro suplente no PSD e não tem mandato garantido. Vamos ter mudanças legais. E um dos nomes especulados para assumir uma secretaria é do deputado estadual Francisco Bitter. E isso poderá segurar o Sembacre caso realmente o governador ache necessário. Paulo Caetano. E aí E aí E aí E aí